Começam as eleições para o Parlamento Europeu, que vão ajudar a definir os rumos do bloco pelos próximos cinco anos. Depois da eleição da Índia, este é o segundo maior pleito democrático do mundo. A reportagem é de Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle, nossa parceira na Alemanha. Os europeus vão às urnas preocupados com temas como defesa, segurança e economia, que ganharam destaque com a guerra da Ucrânia. Já a mudança climática parece ter perdido espaço. Projeções indicam que as bancadas dos verdes, dos liberais e da esquerda devem diminuir, enquanto populistas e partidos de extrema direita que querem minar o bloco por dentro devem sair fortalecidos. Braço legislativo do bloco, o Parlamento elabora leis com impacto direto na vida de 450 milhões de pessoas em questões como imigração, segurança e até o uso da inteligência artificial. Mas tem que agir em conjunto com o Conselho da União Europeia, onde estão representados os governos nacionais. Os novos 720 eurodeputados vão aprovar ainda os ocupantes dos principais cargos da União Europeia. Mais de 350 milhões de eleitores dos 27 países do bloco estão aptos a votar. E o comparecimento às urnas deve crescer, ficando em torno dos 60%. As eleições que começaram nesta quinta na Holanda vão até domingo. O resultado deve sinalizar como a Europa deve reagir nos próximos cinco anos a desafios como o aquecimento global, as ameaças vindas da Rússia ou a disputas comerciais com gigantes como China e Estados Unidos. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle de Berlim, para o Jornal da Cultura.